Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Guys, vamos falar sobre skins, pegaram algumas também O mercado nas últimas semanas deu uma bagunçada Primeiro as skins começaram a cair muito de valor, tá ligado? E por uns 3 dias seguidos elas não paravam de cair Teve skin que, mano, teve o preço diminuído pela metade, tá ligado? É bizarro Porém logo depois as skins subiram Nem todas as skins subiram como estavam antes, né? Então assim, o preço abaixou, isso é fato E é um bom momento pra vocês comprarem skins O porquê disso ter acontecido? Mano, são alguns fatores, tá ligado? Primeiro fator, o Summer Sale, né? As pessoas começam a vender skins pra comprar jogos, enfim Aproveitar essa promoção da Steam é algo normal E tem uma parada também relacionada ao mercado da China O governo chinês proibiu alguns bancos famosos a utilizarem Bitcoin e outras criptomoedas A gente sabe que Bitcoin e outras criptomoedas são muito utilizadas na compra e venda de skins Então isso mexeu com o mercado, né? Isso não só influenciou agora na queda do preço das skins do CSGO Como também na queda do valor de diversas criptomoedas Então assim, só falando um pouco de mercado mesmo O que importa é que as skins subiram de valor, né? Voltaram a subir E a tendência, eu acho, é que subam mais e mais Porém, é esse momento que você tem que aproveitar pra comprar, pra adquirir Porque a tendência é que volte a subir E voltando a subir você lucra Enfim, pensando nisso Estou com 994 dólares aqui no CSGO.net Só lembrando, essa grande específica é minha Não foi o site que depositou, então vamos tentar jogar bem safe Eu tinha 14 dólares, depositei 700 Usei o cupom DOG É o próprio cupom mesmo, é isso? É, vai Cupom dá 40% de bônus Quanto que é 40% de 700? Ah, eu não sei Faça uma conta 280 280 mais 700? 980, eu já tinha 14 Então é isso Temos essa grana A gente precisa de mais de 700 Que foi o que eu depositei Por isso que é importante você, ó Utilizar o cupom DOG 40% de bônus Dá pra fazer um Pix, dá pra fazer boleto, enfim Utiliza aí, participa do sorteio 5 carambos do Doppler, igual o pai que faz Com inteligência E paciência Você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5.9 do Doppler, né? Esse mês Eu repito o sorteio Pra todos os usuários do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário Que tá na descrição E concorra a 5M9s Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição Só o pai que faz Eu vou começar com essa caixa de hotel 10 dólares Intel Extreme Masters Cobre 10 Ah, Luvinha God God Luvinha custa 76 Só ela não pagou Mas se for somar, ó 12,21 Ah, deu bom Total 143 Mano, é isso, rapaziada Tudo aquilo que paga caixa Eu guardo Aquilo que não paga Eu taco tudo no contrato Então, ó Contrato de 32 dólares Tá bom Vai fazer o quê? Faz o quê? Não tá ruim, não Vamos lá Cachorro 1337 My Case 10 também De uma vez só Opa Mano, acho que deu bom Cipar pelo M4 Cotas Imóvel, viu? M4 Cotas Imóvel 54 Headline 32 Total Ixi, não deu bom Mano, jurei que tinha dado bom, velho Aquele contrato com tudo Que não pagou 100 dólares O contrato de troca É Que merda, hein? Poderia ter sido melhor Mas ok, ó O mano acabou de ganhar uma faca, mano E foi na Hyperknife Eu vou nela, então Vai, Hyperknife Uma só Uma só que ela custa 82 dólares Ela é bem cara E tem a chance de não vir faca Que é o que aconteceu com a gente Mas ok, não tem problema 14 dólares Sacanagem Eu vou abrir mais uma, mano Os caras vão ter que me pagar agora Tem que vir sem dólar Pelo menos Esquece, cachorro Esquece, pai Vem com nós Vem com nós Respeito Apagou as duas Tô bem Tô safe Totalzinho Já tá em 400 Mano Mano, se a gente Tipo Conseguir manter esse valor aqui Que a gente tem saldo Tipo, gastar tudo E conseguir 500 Vim skins Tamo bem Porque a gente já tem 400 guardado Tamo muito bem, mano Tamo muito bem Muito, muito bem Muito bem Vou abrir a Covert Vou abrir uma vez Se der bom, eu abro 10 Vai, vai Vamos brincar um pouco Vai, rapaziada Knife 230 dólares Aí vocês vão falar Cachorro Mil reais Mais de mil reais Numa caixinha Mas velho Olha o tanto de faca Que mano Tem aqui, tá ligado E só foca boa Tem umas facas ruins Não tem faca ruim Mas assim Aí que tá a graça Ah, mano A Karambit Slaughter Seria perfeita Essa Gucci aqui Trollou muito, mano Vou vender e abrir outra Também aí, velho A Gucci Trollou, trollou E trollou hard Quanto custa isso? Não faço ideia De quanto custa isso É 210 Pagou, mas A gente abriu duas, né Então não pagou, mano Na real Aí é osso Aí é osso Vou abrir a caixa do Chevy 12 dólares 10 Vai, Chevinho Tem, Chevinho Operatriz Nossa, não vem Operatriz, mano Ah, veio uma sim Veio uma sim Gastei 120 Total 126 Pagou, pagou, ó Pagou, mas A gente não tá no lucro, né Se for colocar tudo aí Então eu vou fazer um contrato Meio maluquinho 126 dólares Mas pode dar bom Poxa, velho Tenho 177 dólares Deixa eu ver se eu acho Alguma caixa de 17 Eu preciso de alguma caixa de Mano Até no máximo 17 dólares Pra eu abrir 10 Ó, a caixa do Polex Rapaziada Vamos abrir a caixa do Polex Polex Dá sorte, pai Você é louco Deu ruim pra caramba, mano Eu acho, né 18, 13 Não, pior que não deu ruim É, poderia ter sido pior Não, deu ruim Deu ruim Filha da mãe, mano Vou abrir mais 10 Ó, essa bloc verde Eu sei que é carinha É caro caramba 7 dólares Já era Já era Já era, mano Ó, galera Vou ser sincero com vocês Só vai dar bom Se a gente consegue esse contrato aqui, ó Conseguir o máximo 400 100 dólares Tem que, mano Tem que virar 400 Tá, tá É Quanto que eu tenho? 796 Eu tô no lucro Guys Fiz loucura Loucura Total Não façam isso Eu tô implorando Não façam isso Quando vocês estiverem jogando aqui no site Garante o lucro Eu tô fazendo isso Primeiro Porque eu sou um idiota Então assim Não façam esse tipo de coisa Tá ligado? Eu tô, mano Sei lá Porque eu fiz isso Eu até arrependi agora Mas vamos lá 3 caixas de faca de uma vez Uma Uma Faca boa Tem que ver Uma Uma de 500 dólares Pra cima Ah, mano Ferrou, velho Você é louco, mano Eu vou botar tudo no contrato de troca 470 doll Me ferrei Hoje eu tô na merda, mano Hoje eu tô na merda Hoje eu tô na merda total Team Spirit 10 Caraca, tô, mano Não acredito que eu vou perder toda a minha grana, velho Tô com 300 Mano, eu depositei 700 Cheguei a ter 800 e pouco Agora eu tô com Por isso que eu falo Pra vocês não venderiam lucro Não tá besteira, mano É loucura, velho É loucura Faz, mano Vamos lá Tem uma Butterfly Fade Tiger Tooth Qualquer butterfly Que me dê uma grana, mano Mas não é uma Bowie, tá ligado? Não é uma Bowie É uma Bowie, não, mano Eu não consigo nem Eita Vamos lá É a esperança, mano Ou é isso Ou é isso Vamos tentar Aí ferrou, mano Que merda, hein Vai, rapaziada Ou dá certo esse, mano Ou já era Nossa, deu bom Deu bom, deu bom Vai, 600 700 Resumindo Resumindo pra vocês Estamos na estaca 0 Guys O bagulho é o seguinte, mano Já faz um tempo Que eu tô querendo uma luva Vocês lembram que Há um ano atrás Eu fiz um vídeo Sobre a King Snake E eu falei Que aquela luva Por ela ser branca Uma cor neutra Eu gostava muito dela Porque ela conseguia destacar Qualquer outra faca Então Principalmente eu Que tenho facas Rubi, Safira Emeralds São facas extremamente coloridas Óbvio Você põe uma Safira Com uma Pandora Fica legal Combina Fica bacana Você põe uma Max Red Com uma Rubi Uma Emerald Web Com uma Emerald Agora Você consegue destacar Ainda mais essas luvas Quando vocês Ou não utilizam luva Ou colocam com uma luva neutra E tem uma luva aqui Que é essa Nockets Que é Mano É uma Sport Gloves Assim como a Vice Assim como a Pandora Assim como as luvas Que eu mais gosto E ela é toda preta Mano Toda Literalmente toda Vamos tentar Por 700 dólares Cara Que foi o que eu coloquei No site Seria God Seria muito 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 God Ô plug Mentira Mentira Fil Mano Do céu Alguém me explica Como um de 34 Dá errado E um de 7 Dá bom Alguém me explica Alguém me explica Porque eu não estou entendendo Não faz sentido Para mim Não faz Não faz sentido Nenhum Sentido Nenhum Não faz sentido Nenhum Mano Mano Tem coisas na vida Que mano Não fazem sentido E aí Conseguir um upgrade Com 7 dólares Que deu errado Com 33 Tá aqui ó Com 600 dólares Deu ruim Com 139 Deu bom Isso é uma bizarrice Isso é uma coisa Que mano A humanidade Não consegue explicar E se a humanidade Não explica Não serei eu Que explicarei Caralho Luvinha Em mãos Minimal wear Deixa eu dar Aquele espesso Nada antes Para ver aquele float Aqui guys Essa é a luva Essa é a luva Float 0.13 Então um float normal Para esse tipo de luva E ela é isso mano Ela é toda preta E eu vou mostrar Para vocês Como que ela Tipo consegue destacar As outras facas Você pode fazer um kitzinho Colocar uma black laminate Vai ficar bacana Você pode Eu sei que você pode Mas se você tem Uma faca colorida Não precisa nem ser Safira ou Bia Não Se você tem Mais Laura Irmão Essa luva aqui Vai bombar Vai bombar E rapaziada Já estou retirando Também aqui Uma das 5 Karambits Doppler Que eu irei surtear Para quem utilizar O cupom DOG Nesse mês de julho Então ó Aceitei já É isso guys Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o chão 337 Dois vídeos novos Se você curte Um conteúdo de qualidade Relacional do CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho Passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o chão 337 Fá Lindo Tchau 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 Tchau